Salve galerinha, tudo de boas com vocês aqui, que falam o McFester E galerinha, hoje eu vou estar mostrando o servidor aqui pra vocês, Survival, beleza? Tanto para Minecraft pirata, Minecraft original, tá? Pode ser Java Edition, Pocket Edition, né, em caso Mobile Pode ser Windows 10 Edition, beleza? Todos os IPs aí vai estar na descrição, tá? A porta pro Bedrock também E bom galerinha, como que eu faço pra entrar no servidor do Java? Pra quem não conhece, cara, antes de tudo, se inscreva no canal Compartilha o vídeo, cara, e deixa seu like aí, beleza? Manda esse vídeo aí pros seus amigos aí, pra eles conhecerem o servidor, beleza galerinha? Então, como que faz pra mim estar no servidor pelo Java Edition? Muito simples, você vai em Multiplayer, ADD Server Aqui no Server Name, que é o nome do servidor, você coloca qualquer nome que você quiser E aqui embaixo você vai colocar o IP, que no caso é esse IP aqui, vai estar na descrição aí também Beleza galerinha? Você vai dar dono, eu não vou dar dono, porque eu já fiz isso, tá? Aí aqui eu coloquei o nome Galaxy, olha E aqui é só você clicar nesse playzinho que você já entra no servidor Beleza? Aqui ó, já estou no servidor Ahn... Eu tava gravando um vídeo aqui, cara, mostrando o servidor Só que eu esqueci, porque eu tinha trocado o fone de lugar Aí meio que eu não tava gravando minha voz, mano Aí deu errado o vídeo, eu tô gravando mais... De novo, é a segunda vez que eu tô gravando Mas beleza, galera, quando você entrar no servidor, você vai nascer aqui no quarto tutorial, tá? Aqui galera, eu recomendo vocês lerem tudinho, tá? Eu vou ensinar aqui um resumo, tá? Mas eu não vou falar tudo, então cara Tem coisa aí, tá? Que é só você dar vindo aqui no tutorial Tipo a loja que, por exemplo, eu não entendo muito bem como é que funciona a loja, entendeu? Então não tem como eu explicar 100% pra vocês Mas tem esse sistema de elevador aqui, muito bom, que você pode fazer aí Ó, sistema de elevadores Beleza? Aqui ó, é numa altura máxima de 40 blocos Aqui tá ensinando como proteger a casa também Eu vou ensinar isso aqui pra vocês, tá? Não precisa se preocupar Então, beleza, galerinha Caso a sua manhã seja original Você não vai precisar se registrar, alugar, nem nada, tá? Agora, caso a sua manhã seja pirata, galera Quando você entrar no servidor, ele vai pedir pra você se registrar Então você, né? Abre o chat, digita barra, registra E digita uma senha aí duas vezes Tá? Uma senha do seu gosto aí Vamos supor, ah, 123 Beleza, 123, 123 Não é uma senha boa, tá? Isso aqui é só um exemplo Aí, quando você se registrar Depois você dá barra login Eu não lembro se precisa dar barra login ainda Provavelmente precisa Você digita barra login 123, né? A senha que você tinha posto no caso Aquilo é só um exemplo Aí você já tá logado, galera Primeira coisa Digita barra kits Vai ver todos os kits aqui que você tem Para poder usar, né? Todos os kits que você pode pegar Eu recomendo que vocês peguem todos os possíveis E sempre vai pegando de novo Pra quem tá começando o servidor aí Então vamos supor, ah, eu quero pegar o kit de lanche Então eu digito barra kit lanche Olha só, eu ganhei aqui Acho que 20 maçãs, né? Eu já tinha 9 no inventário, eu acho Aí eu ganhei 20 maçãs doce ainda O nome da maçã maçã doce Beleza, daqui é o mais básico Tem aqui esse comando barra rtp, galera O que é esse comando barra rtp? Se você usar barra rtp Você vai ir pro mundo survival, tá? O mundo lá que você vai pegar recursos e tudo mais Eu não sei se vai dar pra me pedir Barra rtp, deixa eu ver Não, eu preciso esperar um tempo, né? Porque como eu disse pra vocês Eu estava gravando o vídeo agora Eu já usei o barra rtp Mas eu vou dar uma Vou vir aqui, ó O local aleatório Eu tinha vindo aqui antes já E aqui, galera Você percebe, olha Você nasce Quando você dá barra rtp Você vai nascer em um lugar aleatório No mundo survival Aí você pode ir, né? A vontade de pegar árvore Minerar Fazer tudo o que você quiser, galerinha Mas a coisa principal que eu recomendo pra vocês Pera aí Deixa eu matar essa aranha aqui Oh, meu Deus Você tinha que ver esse tanto de bicho agora, vai Deixa eu só matar esses bichos aqui, galera Oxe, o zumbi pegou a carne na mão pra me bater, vai Pera aí Barra fly Pronto, 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 pronto Esse barra fly aqui Eu acho que é de aurora pra cima, tá? Que você consegue usar Como eu tenho um card de divulgador aqui Então eu já posso usar o barra fly Mas beleza, galera O que eu tava explicando Esse mundo survival aqui Ele reseta, entendeu? Toda vez que o Minecraft atualizar Pelo que eu entendi, né? Por exemplo Quando o Minecraft chegar na 1.17 Esse mundo survival vai resetar Vai virar outro mundo Então Poxa, como é que eu faço pra não perder meus itens? Então, galera, se você digitar Barra warps Olha só Barra warps Você vai ver aqui, né? Vai ver que tem vários mundos aqui E o mundo que é permanente Que ele não vai resetar Que você pode colocar seus itens lá de boa Sem nenhum problema Não tô achando aqui Aqui, ó Regiões Beleza? É esse mundo aqui Regiões Deixa eu só carregar Que deu uma bugada aqui agora Tá Aqui Chegamos no mundo de regiões Beleza Nesse mundo de regiões, galera Você aí pode fazer um terreninho pra você Beleza? Construir suas coisas aqui Você vai encontrar terreno de bastante gente aqui Tá? Eu vou ir lá no meu pra vocês verem, ó Eu tenho dois terrenos aqui Eu tenho esse daqui Que eu quebrei o canto ali sem querer Eu acho que quebrou sozinho, na verdade Eu não lembro de ter quebrado lá, não E tem aquele outro Aquele outro terreno meu ali também, ó Quer dizer que eu tô fazendo mais algumas construções aqui nele Beleza? Aqui você pode fazer o que você quiser Guardar suas coisas Beleza? Ah, e outra Como que eu marco um terreno? Né? Porque aqui é um pouco diferente, galera Você vai fazer um cercado, tá? Não, deixa ele lá naquele outro lá mesmo Você vai fazer um cercado Tá? Você vai colocar no... Vai fazer tipo um quadrado Ou um retângulo de cerca Lembrando que pode ser cerca de tipos diferentes Ó, por exemplo, aqui eu usei cerca de um tipo aqui e outra E aqui, galera Você vai usar uma plaquinha, tá? Eu não lembro se... Eu recomendo você usar a placa padrão mesmo De carvalho, tá? Eu não lembro se pode ser outra placa Você vai colocar uma plaquinha E vai digitar Deixa eu ver se eu consigo uma placa aqui rapidão pra vocês, galera Deixa eu pegar aqui Cadê, cadê, cadê Vamos dar um exemplo pra vocês, ó Deixa eu ver aqui Eu vou fazer uma placa aqui rapidão pra vocês, ó Ah não, aqui tem placa de proteção O kit de proteção aí, se eu não me engano Eu acho que dá uma plaquinha pra você já Beleza, você fez o seu cercado todo Você vai vir aqui, ó Colocar uma plaquinha Tanto lá de fora ou lá de dentro Você vai colocar uma plaquinha Abre corchete RP, fecha o corchete Embaixo você vai colocar o nome da sua casa Tipo, a casa do Mickey Beleza? Caso, galera Por exemplo Deixa eu fechar aqui Caso aparecer RP Erro Na frente, assim Erro Você vai procurar Em volta do seu cercado O que que tá de errado Vai ter uma plaquinha mostrando Aonde que tá errado o seu cercado Né Eu falo cercado Nem sei se você vai falar assim Mas se tiver RP ok Então já tá de boa, galera Você vê ali Acho que não sei se dá pra ver o cursor do mouse aí Mas ali Onde é que mostra? Embaixo do meu level do dinheiro ali Tá vendo? Natureza Quando eu passo dentro do terreno de alguém Mostra o nome do terreno da pessoa Entendeu? Então se ele estiver mostrando o nome do seu terreno Pode ficar de boa Que já tá safe já Beleza? Esse aqui é o mundo regiões É o mundo que nunca vai resetar É o mundo permanente Beleza? Já aquele mundo survival Que eu mostrei pra vocês Aquele mundo vai ficar resetando sempre Um outro comando, galera Que é muito importante Deixa eu só Pera aí Um outro comando Que é muito importante, galera Ensinar pra vocês Esse comando aí É o comando de setar home Barra home Essas coisas Eu vou lá no Barra home aqui É Local aleatório Onde só que eu vim aqui Eu vim aqui Poxa Eu vim aqui no Todo mundo survival Lembrando que isso também pode ser no No ARP regiões, tá? No mundo de regiões Vamos só que eu quero Marcar um TP aqui Beleza? Poxa, eu quero marcar um comando Que quando eu usar ele Eu vou dar TP pra esse lugar Deixa eu voar um pouco aqui Eu vou dar Barra set home Na frente eu vou escrever O nome do lugar Tipo Ah, local Aleatório 2 Tá ligado? E quando você setar a home, galera Da esse comando Você vai digitar Barra home E vai digitar O mesmo nome Que você tinha colocado Na set home Isso é tipo Local Aleatório 2 Aí você vai ser teleportado Pra cá Beleza? Eu recomendo você fazer isso Logo depois de você dar Barra ITV Porque caso você morrer Você não vai demorar Pra você conseguir usar O Barra ITV de novo, né? Mas beleza, galerinha Esse aqui é o mais básico Beleza? Tem aqui também A Barra Warp Loja Beleza? Eu vou mostrar a loja Aqui pra vocês Tem bastante coisa Vendas Compras Beleza? Tem bastante coisa da hora Ah, uma das coisas Que é mais legal Deixa eu ver aqui Se eu acho Rapidex Acho que é isso daqui, né? Isso É a guilda, galera Deixa eu só ver se é isso Isso A guilda Aqui na guilda Você consegue Encontrar missões Tá ligado? Fazer missões do jogo Vou começar com carinho Aqui pra vocês verem Olha só Tem aqui Todas essas missões Dragão Slayer Matar 25 dragões E você ganha o título Dragon Lee Tem todas essas missões Aqui Beleza? Vai das missões Fáceis até as Mais difíceis Hardcore E é isso, galerinha Tem mais algumas Outras coisinhas Beleza? Eu vou deixar aí Pra vocês Descobrindo com o tempo Beleza? Tanques daqui É o que eu sei Também do servidor Até agora Mas é isso, galerinha Todas as Warps Você tita a Barra Warp E você vai estar vendo PVP Até PVP Aurora Tudo, tudo, tudo Você pode ir pro End Também Aqui tem as caixas Caso você Ganhar alguma chave De alguma caixa Outra coisa também Galera Que você já vai Ganhar a chave Fazendo isso Beleza? Se eu não me engano Acho que é só pela primeira vez Não sei Você digita aqui Galera Barra Votar Vai aparecer aqui Todos esses botões Pra você ir nos links De votação Você clica em Sites de votação E todos os sites O que é isso Votar, galera? Basicamente Esses sites aí É tipo o ranking De servidor Dos servidores Que tem mais votos Então você indo lá Voltar Você vai estar ajudando O servidor E ainda você vai ganhar Recompensas em volta Se eu não me engano Tem as chaves Eu não sei se é só a primeira vez Mas eu ganhei uma chave Votando Então você vai clicar no link Aqui Yes Beleza? Vai abrir uma aba E você volta Outro comando também, galera É o barra Discord Tá? Você vai estar achando aí O Discord do servidor Beleza? Você vai Lá você vai encontrar O dono do servidor Tá? Todos os ADN lá A galera que joga no servidor também Você pode ir lá Calculeze Pá, pá, pá Beleza? Então é isso daqui, galerinha O servidor, beleza? Recomendo bastante Que vocês joguem E lembrando que é pirata original Agradeço a todos Que tenham assistido esse vídeo E tal Eu tô terminando o vídeo rápido Assim Porque eu não quero que o vídeo Fique longo Né? E aí, galerinha Compartilha o vídeo Com seus amigos aí Beleza? Chama seus amigos Pro servidor aí Eu tô fazendo bastante live Nesse servidor Pra que os caras Queiram jogar comigo aí, mano Fica atento ao canal aí, beleza? Se inscreva no canal aí Pra não perder a live E é isso, galerinha Obrigado a todos Fui